A CIDADE NO BRASIL 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 Só quero saber se vai vencer Se o cabelo já vai te vencer Quem é que disse que é a droga por fazer mal? Já o cara se atreveu Com meu chão Llamor 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 Pra eu ir Eu morro Com meu chão E eu morro Com meu chão Que eu morro Com meu chão Barra Dizendo Com meu chão Engenharia Que eu morro Quero Que eu morro ... ... ... ... Faltam a forma, não se veja o mesmo que me lina E eu te estudo, com o tempo da luz, e quer dizer que eu possa passar E é que existe que é a troca do bar de pau Se a taxa que brilha com a missão E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau E é que existe que é o bar de pau E é que existe que é o bar de pau E é que existe que é a troca do bar de pau Vou ser burro até o fim. 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 Vou ser burro. Vou ser burro até o fim. Vou ser burro até o fim. Vou ser burro até o fim. E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que venha com os amigos que há mil amores Que venha com os amigos que tivinam a eleição Que venha com os amigos que há mil amores Que venha com os amigos que há mil amores A gente deu um tempo de ficar sendo tocar, um ano quase, e nesse dia aí, esse show foi em 2016, foi, digamos assim, uma reunião da banda que já não tocava fazia algum tempo, né? E foi legal porque a galera compareceu e tudo, e o show foi bacana também. E foi legal porque o tempo tem que ir ao final, e nesse tempo eu vou chegar, um ano quase que vier me acolher, eu não me lembro o que eu fiz, o que eu fiz. Uma cor em cima do mundo fazendo as horas De que morrer Acabou sem você se me dizer de que posso negar Fica de troca, troca, que eu falo que na barra vai morrer E eu disse o final, vai lembrar, lembrar que você espera Cada vez eu tento atraso, eu Eu vou querer ir na terra, eu vou querer ir na terra Eu vou querer ir na terra A CIDADE NOVA Ficar ali a tarde vivendo fazendo música, disso saiu 7 músicas, 5, umas 4 ou 5 foram aproveitadas, que daí foi bem o primórdios ali do Repossíveis. Aí dali desse projeto Dois Violões a gente resolveu colocar baixo e como ele tocava bateria ele fez as linhas de bateria depois disso, pra gente começar a brincar num repertório. Foi daí que a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer uma banda mesmo. A CIDADE NOVA 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 Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.